Swing pra bater do Farenal, vai! Em nome de Camel, Arizona, China, sal! Eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis pisar Só quis me enganar, dei um chá de cana, como é que não gama nessa safada? Uh-oh, todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou Uh-oh, é que ela tem fama, é ruim no amor Júlio C10, o rei da qualidade Me grava aí, Alex, eu não grava só Em nome de Caio da Bíndia, Paredão de Pacas, Alô Médio Estranho Estrada do Guigui, Fabrício 5080, Rafinha CD, Leandro Divulgações Equipe A.S. Divulgações, FG da Bíndia Uh-oh, todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou Uh-oh, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa de cana Eu roubo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Se se sentimento, se sentimento, se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Em nome de Paredão de Fortaleza, Paredão de Boa Imaginação Automotivo, Golfi Pancada Dourinho Alinhamento, Leandro Divulgações Sapeiro Carvan, Gabriel Divulgações Em nome de Safa de Cantor, tamo junto é nóis Em nome de Gol do Piseiro, Quale de CD Em nome de AF Gravações, Paredão Super Barbosa Me grava ainda do CD Chama o teu vulgo, malvadão, essa novinha safadinha Ela desce, ela sobe com o litro na boquinha Chama o teu vulgo, malvadão, novinha safadinha Ela desce, ela sobe com o litro na boquinha Chama o teu vulgo, malvadão Em nome de Zúlio CD, o rei da qualidade Chama o teu vulgo, malvadão Em nome de Fabrício, 50, 80 Carretinha Furiosa, Kaique CD Lima Gravações Chama o teu vulgo, malvadão, essa novinha safadinha Ela desce, ela sobe com o litro na boquinha Chama o teu vulgo, malvadão, novinha safadinha Ela desce, ela sobe com o litro na boquinha Chama o teu vulgo, malvadão Eu não vuto, eu perna desse ramo Chama o teu vulgo, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Em nome de Pedro do Grave Pré-advulgações Frio das Cachaça Calma, Ló, Bissô Alô, Estrada do Guigui Alexandro Gravações Caio da Mídia Em nome de Luciano da Bob Bancada Os testarão de bombaça tá comigo SW4 Topada Ei, não me brunão, raqueiro Pedala tururu Essa é pra minha raqueira Macaluzira atualizou Alô, freia, divulgação Paratita e rebotou Tem, fecha ligado Paridão na roça, mulher pra dançar colado Nem, fecha ligado Paridão na roça Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz a barra no meu caminhão No traje de raqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, desce até o chão E vira um litro dançado Corrozinho, batendo bota Sobe o poeirão Paqueirada boa Júlio C10 O rei da qualidade Paridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha ligado Paridão na roça, mulher pra dançar Vai E hoje tem Fecha Fecha E vai E hoje tem Fecha ligado Paridão na roça Chama É graça Em nome de Josinaldo CD Caim que cedeu E o CD estão juntei E já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frizz a barra no meu caminhão No traje de raqueiro Bota cavalo selado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, desce até o chão E vira o leito, o dançador, o borrozinho Batendo bota Sobe o poeirão Paqueirada boa Só presta assim Fecha ligado Paridão na roça, mulher pra dançar E hoje tem Fecha ligado Paridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha ligado Paridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha ligado Paridão na roça, é gata, é gata, vai Perda ligado Paridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha ligado Paridão na roça, é gata, vai Em nome de Em nome de ASCD Vem gravar aí, chacal CD Em nome de Rodrigo CD De Pacatuba Em nome de Torre ACS Tamo junto Bota no repertório do vaqueiro Perda ligado Flete no CD Chevette diferenciador Soltou o motivo Alô medo CD Fiat Vigarista Em nome de Paredão Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Travela o Zona Sul, eu vivo do mesmo jeito Ou seja a inspiração, mandando somente um bem Saiba dividir o pão, nunca fez além ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer por ninguém Meu quero é viver bem, sem ver ninguém passar bom Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, treca de meu próprio mundo Quero viver sem medo, de poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais, também possam se orgulhar Mas quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As boas coisas da vida, tem dia que conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu já sabe que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu já sabe que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Se tu seja inspiração, plantar o sol muito bem Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer por ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não poder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo, e poder me expressar Eu quero que os meus filhos se dão orgulho de mim Minha esposa e meus pais, também possam se orgulhar Minha esposa é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida, tem dia que conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu já sabe que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu já sabe que querer é poder Essa batalha você vencerá Chama Em nome de Denilson DJ Em nome de Clou de Cedês Quaredão de Paca Júlio Cedês É potência Em nome de Paraty Terremoto Alô Alô DJ Felipe Alô DJ Luquinha Tamo junto é nóis Em nome de Paredão Bob Esponja Atualizei Em nome de Rodrigo Cedês Calusiana Pegado Raquilo Imaturidade na sua parte E trata desse jeito quem te ama de verdade E mais só não esquece que quem pisa pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai Júlio Cedês O rei da claridade O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai julgar Pegado Pegado Alô meu parceiro Saulo Bota pra tocar na DACA do Mauá Em nome de RL e gravações Em nome de Zadino Cedês KSCD Alô Mani e CD Tamo junto Imaturidade na sua parte E trata desse jeito quem te ama de verdade E mais só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai E o dia vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar A boca que me bloqueou A boca que me bloqueou Tamo junto É nóis Agora eu mudei de ritmo E não guarda ele a produção É namorar comigo e tá de palhaçada Eu sou da putaria e eu não tô valendo nada Se tu quer casamento Mas eu quero cachorra Seu LUCDS O rei da claridade É só botada nas cachorras Botada nas safarias Só nas puta Olha na putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas safarias Só nas puta Olha na putariazinha É só botada nas safarias Tá de palhaçada Tá de palhaçada Tá de palhaçada Tá de palhaçada É só botada nas safarias Tá de palhaçada 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 Quer namorar comigo e tá de palhaçada Eu sou da putaria e eu não tô valendo nada Tem estuco é casamento, mas eu quero uma ferrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é da... É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas Olha na putariazinha É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas Olha na putariazinha É só botada nas cachorras, botada na safadinha, só nas putas, nas putas Tá 08.0 Alô, sabendo do carvão, estrada do Guigui, calma lá ouvir som Pois não precisa descrever o nosso sentimento, se vai durar uma vida inteira ou só um momento Eu quase tô contigo, o mundo para, só com teu sorriso me acalma, eu fico bem Eu não quero mais ninguém, joga pra cima, vai, vai O nosso medo, o rei da qualidade Ale, eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mim esquema O nosso beijo dispensa, alegrada Ale, eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mim esquema Ela representa uma... Precisa descrever o nosso sentimento, se vai durar uma vida inteira ou só um momento Eu quase tô contigo, o mundo para, só com teu sorriso me acalma, eu fico bem Eu não quero mais ninguém, eu não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém, eu não quero mais ninguém, eu não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém, eu não quero mais ninguém, eu não quero mais ninguém Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão E vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinho esquecido Se prepara que tu vai sofrer, vai Vai na balada acabar, pra todo o tempo repassar Vai na ressaca de saudade e implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo Em nome de Fabrício 580 Alô Caíque e CD Mas é na produção Em nome de Josião do CD Alô Paz, não sou automotivo Os testadinhos de Mombassa